Bem, como eu falei pessoal, quase todas as pesquisas com seres humanos vão ter dados faltando, ou dados faltantes. Então, como é que você lida com isso? Como é que o SPSS lida com isso de maneira automática? E como é que você pode melhorar, você pode substituir os seus dados faltantes da melhor forma possível? Bem, se você não fizer nada com os dados que estão faltando no seu banco de dados, o SPSS vai deletar os casos incompletos das análises. E aí pessoal, existem duas formas de deletar os dados. Existe uma técnica que se chama Pairwise Delection, então ele vai deletar os casos no par a par, na associação entre duas ou mais variáveis que estejam sendo analisadas. Então, exclui os casos que não tem respostas completas quando está sendo feita a associação entre duas variáveis. Nesse tipo de Pairwise Delection, a gente aproveita ao máximo o número de casos que a gente tem no nosso banco. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Bem, vocês estão vendo agora aqui o meu SPSS, vejam que eu tenho aqui uma escala de satisfação com as metas, que é uma escala que foi desenvolvida por mim, e eu tenho alguns missings aqui. Vejam que os missings aqui no SPSS são esses dados em branco. Bem, quando a gente realiza alguns procedimentos, como por exemplo, a correlação, então eu vou realizar aqui um procedimento de correlação, vou colocar todas as sete variáveis aqui e vou correlacionar elas. Vejam que o que o SPSS faz aqui nesse processo específico é o Pairwise Delection, ou seja, ele só vai retirar do banco de dados aqueles casos em que não tem resposta especificamente para as variáveis que a gente está aqui trabalhando. Por isso, pessoal, que o N, que é o número de pessoas que participam da análise aqui, ele vai variar de acordo com a associação que a gente está fazendo entre as diferentes variáveis. Então, por exemplo, quando eu correlaciono o item 1 com o item 2 aqui, eu vou ter 559 pessoas. Esse banco de dados, só para vocês entenderem, ele é composto por 600 participantes. Então, quando eu correlaciono o item 1 com o item 2, 559 pessoas entram na análise, porque esse é o número de pessoas completas que tem na associação entre essas duas variáveis. Mas, por exemplo, já quando eu correlaciono o item 3 com o item 2, por questões específicas de missing do item 3 ou do item 2, esse valor aqui, esse número, na verdade, de participantes, ele cai para 557. Então, vocês conseguem ver aqui que ele varia de 582 até 557 participantes. Uma diferença aqui de 25 casos entre uma variável e a outra. Então, pessoal, quando a análise de dados utiliza o máximo de participantes que responderam todas as questões, o nome desse tipo de técnica de deletar casos se chama Pairwise Deletion. E aí, pessoal, existem outros tipos de formas de deletar os casos que se chamam Listwise Deletion. No Listwise Deletion, o SPSS vai excluir todos os casos de todos os itens inseridos na análise que não têm respostas completas. Então, por exemplo, eu vou aqui realizar um procedimento onde eu preciso colocar todos os itens de uma vez e que todos esses itens vão precisar ser considerados na análise para que a gente possa ter o resultado que a gente quer. Então, eu vou aqui realizar uma simples análise de confiabilidade, um alfa de Chromebook, aqui utilizando todos os sete itens do meu questionário. Então, eu realizo aqui o meu alfa de Chromebook. Veja, pessoal, aqui que o número de participantes total é 475 só. E ele está me dizendo que ele excluiu 125 casos. Por quê? Porque a gente tem 125 casos que tem, pelo menos, uma questão não respondida, um item não respondido. E aí, vejam que ele diz o seguinte, Deletion Listwise Deletion. Então, vejam como é diferente aqui o número de participantes que eu tenho no alfa de Chromebook, 475, para o número que eu tenho aqui nas tabelas de correlação. Nas tabelas de correlação, curiosamente, ele usa o Pairwise Deletion. Curiosamente, não, na verdade, porque a correlação é sempre bivariada. Então, por mais que eu tenha colocado todos os itens lá, quando eu solicitei a correlação, ele vai fazer sempre para par. Então, quando a gente tem análises bivariadas, ele vai utilizar o máximo de pessoas possíveis. Mas, quando eu tenho análises multivariadas, que precisa de todos os casos para gerar um indicador, ele vai utilizar, então, a técnica de Listwise Deletion. E aí, vejam como é que eu tenho aqui.